Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Presidente, sauda a presença do nosso amigo Pedro Fernandes, nosso secretário, dublê de deputado agora. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 10.11.a. 2019, de autoria do deputado Luiz Paulo, que institui o fundo orçamentário temporário nos termos e nos limites do convênio com o FAES nº 42, de 2016 e no título sétimo da lei federal, 4.320, de 64. Com a palavra o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, nós combinamos antes, para a vossa excelência, retirar de pauta, por favor. Retirado. E retornar a semana que vem. Retirado a pedido do autor, possivelmente na quarta-feira. Muito obrigado. Anuncio. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 95.a. 2007, de autoria do deputado Pedro Fernandes, que estabelece a meia entrada para os profissionais que estejam em efetivo exercício nas instituições de ensino da rede pública e privada no Estado do Rio de Janeiro, em estabelecimentos que promovam lazer e cultura. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nesta comissão, aprovado vai autógrafo. Projeto de lei. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Valdeck. Senhor presidente, quero saudar o então deputado hoje, secretário de Educação, Pedro Fernandes, pela iniciativa deste projeto, tendo em vista que ele é importante para ampliação do repertório cultural dos profissionais da educação, que passam a ter um acesso facilitado a eventos, a manifestações artísticas e até esportivas de modo geral. No caso dos profissionais da educação, isso acaba funcionando também, Sérgio, como uma espécie de formação continuada, porque isso agrega valor à sua formação, isso repercute, tem incidência sobre o trabalho pedagógico que ele realiza nas escolas. Eu queria, senhor presidente, só, deputado André Siliano, só para a vossa excelência pedir na redação final, não é emenda, não é nada disso, até porque não está em momento de fazer emenda, no artigo terceiro ficou uma coisa meio truncada no texto, porque a frase para e começa uma nova frase no artigo, então acho que seria mais um parágrafo único do que todo o artigo terceiro, deputado André Siliano, que ficou assim, a comprovação da condição dos profissionais será feita para os que estão em efetivo exercício através de contra-cheque ou carteira funcional emitida pelo respectivo órgão empregador, ponto. Parou. Em vez de fazer um parágrafo único, continuou no artigo, então acho que valeria a pena só a redação final fazer esse desmembramento, apenas isso, mas... Faz a republicação. É só isso, mas parabéns ao autor, parabéns à Assembleia que aprovou a matéria. Deputado Sérgio. Vou passar a declaração de voto primeiro para a nobre deputada Marta Rocha. Obrigada, deputado Sérgio, sempre gentil. Eu queria aqui saudar o ex-deputado, o nosso companheiro aqui de parlamento, atual secretário de Educação, Pedro Fernandes, e dizer aqui da alegria do meu voto em ver essa matéria que, na verdade, reconhece a importância dos atores, dos profissionais da área da educação com um olhar, deputado Sérgio, muito particular àqueles que efetivamente estão em sala de aula. Eu acho que destacar o profissional que está em sala de aula, da mesma forma que destacar o profissional que está na patrúga ou na delegacia, eu acho que é um reconhecimento muito importante que tem que ser feito e, sem dúvida nenhuma, como já foi dito aqui, isso representa também uma continuidade do aperfeiçoamento. Então, parabéns ao deputado Pedro Fernandes, hoje o secretário de Educação pela iniciativa. Muito obrigada. Deputado Sérgio. Bom, me sinto duplamente feliz por estar declarando o meu voto sim nesse tão importante projeto de lei do deputado Pedro Fernandes, hoje o secretário de Educação e um projeto que eu tive muito orgulho de colocar em pauta novamente, colocar para tramitar nessa casa, um projeto de suma importância para uma categoria que são os profissionais de educação, os nossos professores, que vêm sofrendo com a desvalorização, com a desvalorização dos seus salários e isso é uma maneira de valorizar esses profissionais, senhor presidente, é uma maneira de possibilitar que esses profissionais tão importantes para o nosso Estado, tão importantes para os nossos alunos, para a nossa juventude, para que eles possam, dentro dessa formação continuada, ter acesso a espetáculos artísticos e culturais que, sem dúvida, vão aumentar muito a capacidade deles de ensinar os nossos alunos. Então, é um projeto de extrema importância e que tem como objetivo principal valorizar os professores do nosso Estado. Muito obrigado. Deputada Renata. Senhor presidente, não só reconhecer e parabenizar pelo excelente projeto, afinal de contas, falar de formação de professores e professoras é fundamental, afinal de contas, tem que ter, sim, um acesso a bens culturais que possa qualificar a sua ida à sala de aula, porque a gente pode ter com certeza que o ofício de professor não começa e não se encerra na sala de aula e, portanto, ter acesso a bens culturais é fundamental. E aí, senhor presidente, também trazer aqui o registro de que hoje é dia 14 de novembro, mais um mês que a gente pergunta quem mandou matar a Marielle. Eu estava agora com a mãe de Marielle no meu gabinete, senhora Marinette, que trouxe toda a sua dor de cada mês e a cada dia que ela sente falta da sua filha. E colocando também, senhor presidente, que a campanha feita pela amnistia internacional por busca para a justiça, para a Marielle Anderson, rendeu aos familiares de Marielle cerca de 14 mil cartas enviadas pelo mundo inteiro, ou seja, de pessoas acalentando, acariciando toda a dor que essa família está sentindo. E muito importante, senhor presidente, a gente aqui cobrar celeridade e seriedade nas investigações com relação ao assassinato de Marielle Franco. Afinal de contas, temos aí indícios de obstrução da investigação, de obstrução no processo legal do caso Marielle Franco. E já são aí 20 meses sem a gente saber concretamente quem mandou matar a Marielle Franco. Esse feminicídio político precisa ser marcado, já está marcado na nossa história no Brasil, mas marcou o país diante do que é a barbárie, o medo e o ódio transformados em métodos da política. Ou seja, Marielle Franco foi uma mulher que ousou lutar contra os podres poderes estabelecidos no estado do Rio de Janeiro e, portanto, teve aí a sua vida ceifada. Ou seja, esse feminicídio político não pode ficar concretamente sem a responsabilização daqueles e daquelas que mandou matar a Marielle Franco. Então, faço esse registro com pedido, não só das pessoas que acompanharam toda a trajetória política, enfim, privada de Marielle Franco, mas também fazendo coro aqui com a pergunta que não quer calar. Quem mandou matar Marielle Franco? Justiça para Marielle e para o Anderson. Presidente, para declarar o voto. Deputado, comandante de Friburgo. Muito obrigado. Loubak. Bom, quero parabenizar o atual secretário estadual de Educação, o ex-deputado Pedro Fernandes. Na verdade, esse projeto que estabelece a meia entrada para os profissionais, tantos que estão, nesse momento, trabalhando nessa árdua função de cuidar da educação do nosso estado, também aqueles que já estão aposentados. Isso, na verdade, senhor presidente, esse projeto, a importância dele é que ele valoriza esses profissionais. E, além dessa valorização, vai tratar de um aprimoramento, porque, a partir do momento que os profissionais possam ter a condição de estarem presentes nos locais onde a cultura está sendo disseminada, e é muito importante o profissional da educação que ele possa realmente se reciclar a cada instante. Então, quero parabenizar ao ex-deputado e hoje secretário Pedro Fernandes e ao nobre colega Sérgio Fernandes por ter trazido esse projeto à votação. Muito obrigado, presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Deputado Flávio. Senhor presidente, declarar o nosso voto favorável, parabenizar o autor, o ex-deputado, o atual secretário de Educação Pedro Fernandes, pela iniciativa. Eu mesmo sou autor de uma medida semelhante, só que veio posteriormente a do deputado e, por isso, foi prejudicado pelo projeto dele, que é um projeto importante. Pensar o acesso à cultura é fundamental para toda a sociedade. Mas, no caso dos profissionais da educação, isso tem um impacto direto no seu dia a dia, no resultado do seu trabalho, na sua formação. O acesso à cultura é, para os profissionais da educação, um elemento fundamental como parte do processo de formação continuada que esses profissionais têm que ter submetido. Então, nosso parabéns ao secretário e nosso parabéns a todos os profissionais da educação que vão poder desfrutar desse estímulo ao acesso à cultura, que é o que configura a política de meia-entrada. Eu só quero chamar a atenção do deputado Márcio. Eu lembro bem que tem um compromisso aí desse benefício não se estender mais do que já temos mais de 40% dos ingressos. Exatamente, senhor presidente. Até 40%, perdão. Então, foi respeitado esse acordo que nós tratamos em relação ao PL? Deputado Sérgio. Eu tenho dúvida que na redação final, ao ler, esse acordo não tenha sido protocolado. Porque, afinal de contas, qualquer medida que transcenda isso não vai ficar em adequação da lei. Eu vou fazer o seguinte, como foi uma emenda que o... Eu vou chamar os trabalhos à ordem. Sim, senhor. E vou, como está propondo a emenda o deputado Valdeck de texto... Exato. A gente, atenção assessoria, eu trago como uma emenda de redação, tiro de pauta agora e volta na próxima terça-feira. Ok. Pode ser? Pode ser, senhor presidente. Então, é só para ficar claro, porque esse benefício aos professores tem a limitação da gratuidade de 40% dos ingressos. É isso? Exatamente, senhor presidente. Tá bom. Anuncio. Projeto de lei 625A de 2019, do deputado Carlos Macedo, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial de eventos do Estado, a semana de combate e prevenção à síndrome de Burnet. Institui a campanha permanente de divulgação de sintomas e tratamento da outras providências. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, sem a discussão, em votação. Os senhores que aprovam a proposta, como estão aprovado, vai a autógrafo. Em votação, em segunda discussão, o projeto de lei 1797-2016, de autoria do deputado Zeidão e Márcio Pacheco, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação pelas empresas de adquirência de máquinas de cartão de crédito, de débito adaptada para as pessoas com deficiência visual no Estado do Rio de Janeiro. Parecimento das comissões. Constituição de Justiça, favorável. Da pessoa com deficiência, favorável. Economia, indústria e comércio, favorável. Submenda à emenda de plenário. Relatores do deputado Rodrigo Bacelar, Gil Viana e Renan Ferreirinha. Quer falar, Renan? Vou discutir. Não, não. Já passou. Está aí em votação. Em discussão, porque seguramente caiu, por falta de quórum, ele leu, colheu pareceres e discutiu. Mas já colheu os pareceres de... Já, já. Tem até uma subemenda aqui. Que é a da Comissão de Economia. Isso. Ela que vai ter... Nós vamos votar a subemenda, vamos votar o projeto, ele vai à redação final. Está ótimo. Eu já conversei com o autor do projeto, o deputado Márcio Pacheco, sobre essa subemenda. Então... Então, em votação, parecida com a Comissão de Economia e Indústria e Comércio, com subemenda à emenda de plenário. Seus que aprovam, ministros, como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Seus que aprovam, ministros, como estão, aprovado, vai à redação final. Anuncio. Em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 1334-2015, de autorização do deputado Márcio Canello e Vaguinho, que institui a Semana Estadual de Conhecimento e Sensibilização a respeito do abandono efetivo aos idosos. Aí, nós aí, deputado Luiz. Parecês das Comissões de Constituição pela Juridicidade com emendas de assuntos da criança do adolescente do idoso, favorável com as emendas da CCJ, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da CCJ. Novos pareceres à emenda de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável, de assuntos da criança do adolescente do idoso, favorável com as emendas da CCJ, relatores, deputados Rogério Lisboa, Tia Ju, Milton Rangel, Felipe Soares, Tia Ju e Zaidan Lula. Em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça, com emendas. Em votação, a emenda de plenário, com parecer favorável. Os senhores que aprovam isso, como estão aprovados, vai a redação. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam isso, como estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Questão de ordem, deputado Alexandre. Só consignar o voto contrário do novo no PL95A, por favor, senhor presidente. Anuncio o projeto de lei 1555 de 2016, de autoria do deputado Zito, que dispõe sobre a guarda de veículos ciclomotores apreendidos pelo DETRAN. Parecidos da Comissão de Constituição e Justiça, pela transformação e indicação legislativa, de transporte favorável. Novos pareceres à emenda de plenário das Comissões de Constituição e Justiça, favorável e de transporte favorável. Relatores, deputado Carlos Mink, Marcos Miriam, Carlos Mink e Dionísio Lins. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela indicação legislativa. Os senhores que aprovam, como estão aprovados. Deem em votação a emenda de plenário, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, como estão aprovados. Vai à redação do vencido e depois, após, a comissão de indicação. Em primeira discussão, projeto de lei 3517, 2017, atua o deputado Anderson Nogueira. Determina a obrigatoriedade de colocação de placa contendo a exposição de motivos de toda paralisação de obra pública no Estado do Rio de Janeiro. Parecidos das Comissões de Constituição e Justiça, pela legalidade com emenda de obras públicas favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputado Carlos Mink, Iranil do Campos e Márcio Pacheco. Em discussão, não haver ninguém queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Em discussão única, indicação legislativa 138-2019, de autoridade do deputado Flávio Serafini. Solicita o senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a transferência da sede da Escola Estadual Menezes Vieira para o espaço do CIEP 047 Roberto Silveira, localizado no bairro Barreto, Niterói, RJ. Parecida a indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Pobel. Em discussão. Deputado Waldeck. Antes, porém, está presente aqui a Belardinho, vice-prefeito de Itaguaí. Seja bem-vindo, meu irmão. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs aqui presentes. Eu quero fazer uma discussão sobre esta indicação legislativa, Flávio, que é importante e é meritória, para historiar um pouco a situação desse CIEP Roberto Silveira, que andou por muitos anos no bairro do Barreto, Niterói, em situação de subutilização, embora houvesse demanda por matrículas no ensino fundamental em Niterói há muitos anos. Há muitos anos. Em 2007, eu consegui, à época com o secretário de Educação do Estado, Nelson Maculã, a sessão do espaço deste CIEP para instalar a primeira unidade fora da capital do Colégio Pedro II. E lá ficou o Pedro II por muitos anos. Recentemente, no governo Dilma, recursos federais foram destinados para a construção da sede própria do Colégio Pedro II, unidade de Niterói. E aí, a Secretaria de Estado de Educação, que já tinha transformado, Flávio, o CIEP Anísio Teixeira, na Leite Ribeiro, num arquivo. Eu acho que os arquivos são importantes. A memória das instituições, num país que ainda tem pouco cuidado com a memória, é muito importante. Entretanto, eu não acho razoável que escolas sejam fechadas quando há registros de demanda de vagas naquela região, que escolas sejam fechadas para serem transformadas em arquivos. Isso não aconteceu com o Roberto Silveira, pioneiramente, não. Antes tinha acontecido com o Anísio Teixeira. Como o Anísio Teixeira entrou num processo de discussão com a Prefeitura de Niterói para fins de municipalização, o que acabou acontecendo, esse arquivo inativo da Secretaria de Estado de Educação foi transferido para o CIEP, governador Roberto Silveira, ou seja, mais uma vez, um espaço de uma escola sendo utilizado para uma outra destinação. E, repito, arquivos são importantes, mas não considero razoável que eles possam substituir a utilização de um prédio escolar como escola, propriamente dita. Por isso, acho muito oportuno que a gente possa ter de volta o funcionamento de uma escola, no caso, Menezes Vieira, naquele prédio. Saúdo aqui a população das galerias presentes, mas lembrar, Flávio, ficar de olho para que uma outra escola não venha a ter o mesmo destino, como teve o Anísio Teixeira, como teve o Roberto Silveira, que é a implementação de uma escola. a transferência do Menezes para lá, que é uma boa medida, uma medida salutar, vigiar para que esse arquivo não vá para uma terceira escola que deixaria de funcionar para sediar um arquivo. Portanto, saúdo a iniciativa do Flávio, saúdo a comunidade escolar do Menezes Vieira, mas fiquemos atentos para que outra escola não seja, digamos, alvo desta prática, infelizmente, corrente no Estado do Rio de Janeiro há alguns anos, de fechar escolas para, no lugar delas, colocar outras coisas, como o CIEP em São Gonçalo, que virou a sede da Regional, como o CIEP no Barreto, que nós municipalizamos, que durante muitos anos, até a sede informal do tráfico chegou a ser. Por isso, saúdo a iniciativa, mas fiquemos atentos para que outra escola não seja penalizada e transformada em arquivo. Não havendo o que ele discutir, se é a discussão, em votação, a indicação legislativa número 138, 2019. Os senhores que aprovam isso, como estão, aprovado. Vai a publicação. Declaração de voto do autor, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, em primeiro lugar, agradecer a todos os deputados que aprovaram essa indicação legislativa, solicitando ao senhor governador a transferência do Colégio Estadual Menezes Vieira para o espaço do CIEP 047, o CIEP Roberto Silveira, localizado no bairro do Barreto. A gente tem lutado muito em Niterói para ampliar o número de matrículas públicas, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Niterói é a cidade, no estado do Rio de Janeiro, uma das maiores no Brasil, com o maior peso da educação privada. E, além disso, assim como praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, Niterói ainda tem dezenas de milhares de crianças e adolescentes fora da escola. E o Menezes Vieira é um colégio importante ali no Barreto, que oferece o segundo segmento do ensino fundamental e que quer ampliar para oferecer também o ensino médio. Só que, atualmente, tem uma sede pequena que se alaga durante o período de chuvas e é praticamente em frente ao CIEP onde, atualmente, funciona um arquivo, um depósito, um arquivo morto da Secretaria de Estado de Educação. Eu tive a oportunidade de levar o secretário de Estado de Educação lá no Menezes Vieira para ver a proximidade do CIEP e a potencialidade que essa transferência tem para a rede estadual de educação, para a oferta de vagas para atender não só o município de Niterói, mas também o município de São Gonçalo, que é vizinho e também será atendido por essa ampliação de vagas ali no Menezes Vieira. Conversamos com a deputada federal Talheira Petroni, que fez emendas no sentido de viabilizar recursos para facilitar essa transferência e temos esse compromisso do secretário de Estado de Educação de que vai acelerar a digitalização dos arquivos para esvaziar o prédio daquele CIEP e permitir que, para ali, se transfira o Colégio Estadual Menezes Vieira. É importante, num processo que a gente defende de reorganização da rede pública na cidade, ampliando vagas no ensino fundamental, ampliando vagas no ensino médio para que a Prefeitura também possa fazer a parte dela, ampliando vagas no primeiro segmento e, especialmente, na educação infantil e nas creches, onde a gente ainda tem carência. Achamos que a universalização do acesso à educação tem que se dar desde os primeiros anos de idade e, com a gente, organizando o sistema para que haja oferta e responsabilidade compartilhada entre os diferentes entes, a gente vai caminhar nesse sentido. Quero declarar o voto, presidente. Deputado Valdeque Carneiro para declarar. Eu já fiz a discussão, Flávio. Eu quero declarar o voto naturalmente favorável e lembrar que é muito importante esse processo de colaboração, a materialização do regime de colaboração na oferta de educação básica na rede, na cidade de Niterói, no setor público. E, nesse sentido, eu lembro duas coisas importantes, deputado Rosenberg. Primeiro, que, nesse último período, no governo Rodrigo Neves, nós tivemos, até agora, 23 novas unidades implantadas na rede municipal de Niterói. Unidades construídas, unidades municipalizadas ou unidades encampadas, ou seja, estatizadas e assumidas pelo poder público municipal, unidades que eram privadas. Ao mesmo tempo, tivemos vários momentos em que o Estado do Rio de Janeiro, e esse é um debate antigo na Comissão de Educação, que, desde a legislatura passada, eu tenho feito a questão de provocar, o Estado do Rio de Janeiro, ele é corresponsável pela oferta de ensino fundamental. Não é apenas o município. Nesse sentido, é muito salutar essa proposta, mais ainda que a gente possa ter um esforço integrado, sobretudo, desses dois entes que juntos respondem da educação infantil ao ensino médio para que não haja desequilíbrio, não haja um ente investindo acentuadamente, quanto mais investir em educação, é melhor, e outro ente se fingindo de morto, fazendo cara de paisagem, quando, no caso dos municípios, a responsabilidade exclusiva é a educação infantil. No caso dos Estados, a responsabilidade exclusiva é o ensino médio, mas no caso do ensino fundamental, não tem por onde correr. A responsabilidade é compartilhada por municípios e pelos Estados. Anuncio indicação legislativa 139-2019 de autoria do deputado Coronel Salema, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, doutor Wilson José Wittsson, envio de mensagens dispondo sobre a desapropriação por interesse social do prédio onde funcionou o antigo colégio estadual Coronel João Tassizio Bueno, situado na rua doutor Francisco Portela, no bairro Paraíso, no município de São Gonçalo, para a implantação de uma unidade de pronto atendimento 24 horas UPA Paraíso. Parecido da comissão de indicação de indicações legislativas favoráveis ao deputado Felipe Pobel. Deputado Luiz Paulo, questão de ordem. Sr. Presidente, o governador do estado não precisa e não mandará mensagem ao parlamento para fazer desapropriação, Sr. Presidente. O ato de fazer um decreto de utilidade pública e depois fazer a desapropriação é um ato do executivo. Então, Sr. Presidente, não poderia ser indicação legislativa. Teria que ser uma indicação simples. Quando o senhor já viu o governador desapropriar e pedir autorização ao parlamento, Sr. Presidente. Nós temos três emendas a essa indicação. Eu quero até discutir. Três emendas. Seguramente essas emendas. Vai sair de pauta. Não, e aí deve acertar o texto. Deve ter sido de autoria do próprio deputado. Minhas. Então, em discussão, indicação legislativa 139 de 19 para discutir o deputado Valdeque Carneiro. Posso registrar voto contrário num projeto anterior? O 1797 de 2016 do voto contrário do Partido Novo. 3717. 1797. Deputadas Eidan, Lula e Márcio Pacheco sobre obrigatoriedade de implantação pelas empresas. não é o anterior, é o terceiro da pauta. Terceiro da pauta, está tranquilo, sem problema. Para discutir, seu presidente, discutindo aqui a indicação legislativa número 139 de 2019 apresentada pelo Coronel Salema. Quero saudar a presença da comunidade de São Gonçalo. São Gonçalo, que é um município de importância histórica para o estado do Rio de Janeiro. é o segundo maior município do estado em população. São cerca de um milhão de habitantes, deputado Eleonar Coelho. Eu quero chamar o deputado Eleonar Coelho para esse debate pelo seguinte. Em primeiro lugar, Márcio Pacheco, o Coronel Salema manifesta uma preocupação louvável, louvável, com a ampliação da atenção básica em saúde, com a implantação de uma nova UPA em São Gonçalo. Entretanto, quero chamar a atenção do Flávio também, esta escola em questão, a escola estadual Coronel João Tarcísio Bueno, é a mesma escola, Eleonar, que nós visitamos, cujo telhado caiu em 2015. Em 2015, essa escola sofreu uma interdição parcial, deputada Marta Rocha, que o telhado, a parte do telhado caiu, nós fomos visitá-lo, os mandatos do Eleonar, do Flávio, o meu, estivemos por lá, constatamos a situação, o governo do Estado nada fez desde então, até que um CIEP ao lado foi extinto e o João, e essa escola João Tenório, João Tarcísio Bueno, desculpe, foi transferida para as dependências desse CIEP. Então, vejam só, o CIEP foi extinto, a João Tarcísio, que sofreu com a queda do telhado, foi transferida para lá e já tem um CIEP nas imediações, que ali é um perímetro escolar, com dois CIEPs e com essa escola. Um dos CIEPs já é há 10 anos, sede da regional, já não funciona como escola. O outro CIEP foi extinto, veja a deputada Marta Rocha, dois centros integrados de educação pública, marcas inovidáveis da política educacional de Brizola e Darcy, página linda da história da educação pública no Rio de Janeiro, no Brasil. Um deixou de ser escola para virar dependências administrativas. Outro, a escola foi desativada e aí o João Tarcísio foi para lá. Então, eu acho que fazer uma UPA é muito importante, mas de três escolas só restou uma, Flávio, sem o estudo acurado da demanda por ensino médio e por ensino fundamental de segundo nível, fundamental 2, na região do Paraíso e do Patronato, que são bairros vizinhos. Além disso, o prédio da João Tarcísio, deputado Luiz Paulo, o prédio do João Tarcísio é um próprio estadual, é um próprio estadual, portanto, não cabe desapropriação. Já é um próprio do Estado, era um colégio estadual inaugurado pelo então governador do antigo Estado do Rio, Paulo Torres. É um próprio estadual, então, tem um problema técnico aqui em relação à desapropriação, além da questão levantada pelo deputado Luiz Paulo. Agora, além disso, tem a questão fundamental. Para que isso aconteça, é preciso que a Secretaria de Estado de Educação demonstre que não há demanda reprimida por vagas naqueles dois bairros, já que o próprio secretário Pedro Fernandes iniciou a sua gestão, esteve conosco agora há pouco, dizendo do drama da falta de vagas na rede estadual de educação. Foi a tônica principal do seu discurso quando assumiu o governo, a Secretaria de Educação, em fevereiro. Teve, inclusive, a coragem de vir a público e assumir esse problema da falta de vagas. Então, de três escolas, só tem uma, esse prédio já é estadual, o telhado caiu e cinco anos depois nada aconteceu. então eu acho que merece pelo menos uma reflexão um pouco mais detalhada sobre a oferta de ensino fundamental segundo segmento e ensino médio nos bairros do Paraíso e do Patronato sem prejuízo nem demérito para a preocupação do Coronel Salema com a implantação de uma unidade de atenção primária em saúde. Deputado Flávio. Deputado Valdeque Carneiro, em primeiro lugar, também, parabenizar o deputado Coronel Salema pela preocupação com o quadro da saúde pública em São Gonçalo. é mais me somar as palavras de Vossa Excelência que a gente tem que ter cuidado para não puxar o cobertor de um lado e descobrir o outro. É importante que as pessoas saibam que no início desse ano a gente teve uma importante crise de vagas no estado do Rio de Janeiro e essa crise de vagas teve alguns pontos nevrálgicos. Um desses pontos nevrálgicos que teve mais visibilidade foi a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Um outro ponto nevrálgico que a gente tem batalhado há algum tempo para resolver é a região dos lagos do estado do Rio de Janeiro. E um outro ponto também que apareceu mais uma vez nessa crise foi o município de São Gonçalo que é a segunda maior cidade do estado em termos de população e que enfrenta permanentemente um problema no que diz respeito a vagas. Então, é muito importante que se tenha um cuidado para não fazer uma destinação com equipamento público que já tem uma vocação e uma ocupação histórica que acabe agravando um problema em termos de políticas públicas que é de educação. Então, me somo a vossa excelência nessa problematização em que a gente reforça a importância dessa UPA em São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade que tem mais de um milhão de habitantes que merece investimento público, tem o nosso apoio, mais essa ponderação com relação à destinação desse local que pode acabar agravando a dificuldade para se suprir o déficit de matrículas na rede pública do município. Muito obrigada, deputado Valdeque Carneiro, o senhor que se preocupa com a educação está sempre trazendo esse tema. A gente está recebendo hoje a visita da Casa Semente, eles são de Jardim Gramacho, Caxias, então é fundamental que essa casa que a gente fala que não só tem que ser do povo e é do povo mas também possa ser um processo pedagógico receber essas crianças receber essas crianças que precisam também ser dignificadas com os projetos de lei que é que votamos. Muito obrigada senhor presidente e obrigada pela presença criançada aí de Jardim Gramacho de Caxias. Obrigado, André. Então, queria só ressaltar esses dois pontos. Um que o Luiz Paulo levantou e outro que esse próprio já é estadual, portanto, não cabe desapropriação. Fica aqui a discussão para a gente entender melhor a iniciativa do Salema que é positiva em relação a sua preocupação com a implantação de uma UPA em São Gonçalo. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, só para quebrar o clima, quando eu era um engenheiro rodoviário, tinha lá no nosso antigo estado do Rio de Janeiro, lá na interseção, mais ou menos, na entrada de Itaocara, uma rodovia que homenageava Paulo Torres, que a gente chamava de PT. talvez o coronel Salema achando que PT era o partido de Vossa Excelência propôs essa desapropriação. Não havendo o que ele queira discutir, se era para discutir o deputado Renan Ferreira. Sr. Presidente, demais colegas presentes, Gonçalenses presentes também aqui no nosso plenário. Como um deputado Gonçalense, nascido e criado no Mutuar, eu conheço bem a questão que está sendo disposta hoje. A gente tem essa escola localizada ali no Paraíso, bem perto do Morro do Feijão. Então, uma escola que, infelizmente, passou por diversos problemas, deputados. E a gente tem, como já foi colocado, pelos deputados Rodéia Carneiro, Flávio Serafini, Gus Paulo, deputada Renata, nós temos um problema muito sério em São Gonçalo no que tange a política pública. Nós não temos políticas públicas voltadas para a cidade. São Gonçalo fica na marginalidade dessas políticas públicas. O que acaba acontecendo está abandonado. São Gonçalo pede socorro. São Gonçalo está abandonado e isso é histórico. Na hora de pedir voto, governadores vão a São Gonçalo. Na hora de pedir voto, candidatos vão a São Gonçalo. mas na hora de representar, a gente esquece do segundo município mais populoso do nosso Estado. E aí acabam tendo problemas como esse porque tem problema na saúde, tem problema na educação, tem problema na mobilidade, tem problema na integração urbana, tem problema em tudo. E a gente acaba sendo o patinho feio dessa situação. O patinho feito que é desejado nas horas de momento eleitoral, mas é reprimido durante o governo. E eu falo que São Gonçalo tem o desafio de ser vizinha de duas capitais. A capital do Rio de Janeiro, a sua cidade, e Niterói, que tem uma construção como capital por ter sido capital do Estado do Rio de Janeiro por muito tempo. Então, São Gonçalo precisa de um olhar mais atento, precisa de pessoas que realmente entendam sobre aquele município, que conheçam, que moram, que tenham nascido lá. E para isso a gente precisa de empatia, de representatividade. Representatividade é muito importante para isso. Não dá para a gente fechar uma escola para abrir um hospital e vice-versa. Tem que abrir escola, tem que abrir hospital, os dois juntos. Até porque a cidade tem carência nas duas coisas. É na saúde, é na educação, é na mobilidade, é no saneamento básico. São Gonçalo vive uma tragédia de saneamento. Nós não temos integração com os lugares intradomiciliares, nós não temos integração com uma malha de transporte que faça vazão para a cidade poder chegar na Iteraue, chegar no Rio de Janeiro, chegar na Baixada Fluminense. Nós somos isolados como região metropolitana. Você não tem uma linha de metrô, não tem uma linha de trem, não tem uma linha de barcas. Até quando? Então são essas perguntas que nós devemos responder. E fica aqui a minha pressão a atual governo do Estado que possa ter um olhar muito mais cuidadoso para a cidade, porque foi lá que esse governo foi eleito. Esse governo perdeu na cidade do Rio, perdeu em Niterói e foi eleito em São Gonçalo. Então a gente precisa que São Gonçalo de uma vez por todas entre no rol de prioridades de políticas públicas do nosso Estado. Obrigado, presidente. Então, não haveria ninguém queira discutir, se é área da discussão, o presidente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. anuncio a indicação legislativa 140-2019 de autoridade do deputado Bruno Dauari, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Wilson Wilson um envio de mensagem que altera a lei 599 de 9 de novembro de 1982, que dispõe sobre o ensino de bombeiro militar no corpo de bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida a comissão de indicação legislativa favorável relator do deputado Felipe Pobel. Em discussão, não haveria ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Indicação legislativa 144-2019 de autoridade do deputado Brasão. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Wilson o envio de mensagem dispondo sobre a instalação de destacamentos corpo de bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro, a rua Juliano número 478 bairro Santo Elias no município de Mesquita. Aparecida a comissão indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Pobel. Em discussão, não haveria ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Indicação legislativa número 145-2019 de autoridade do deputado Max Lemos. Solicita ao senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor Wilson José Wittson. Promover a construção de restaurante popular com refeição a valor módico no município de Queimados. Aparecida a comissão de indicações legislativas favorável, relator deputado Felipe Pobel. em discussão, não haveria ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nesse curso, estão aprovados, vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, projeto de lei 31-25-2017, de autoridade do deputado Gustavo Tutuca, dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas no âmbito das rodovias do Estado do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Transporte de Economia, Indústria e Comércio às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça às emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Pareceria favorável às emendas, senhor presidente. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins, o nosso ex-imperador de Madureira, estando ele licenciado, deputado Alexandre Kinoploch. Deputado Alexandre Kinoploch. Como dizia o nosso Dionísio Kronoploch. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, parecer favorável acompanhando a CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, perdão, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça às emendas de plenário. Senhoras e senhores que aprovam o Marese, como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhoras e senhores que aprovam o Marese, como estão, aprovado a redação final. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 975-2019, de autoria dos deputados Alana Passos, Carlos Caiado, Daniel Librelon, Marcelo de Seudino, Márcio Gualberto, Márcio Pacheco, Rodrigo Amorim, Sérgio Fernandes e Valdeci da Saúde, que institui o projeto Artes Marciais na Escola, na Rede Estadual do Ensino Público do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de educação favorável, de esporte e lazer favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Carlos Mink, Flávio Serafini, Lucinho e Luiz Paulo. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Educação, esporte e lazer, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Max Lemos. Senhor presidente, favorável a emenda número 1 contra as demais emendas. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio. senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 975-2019, parecer as emendas, parecer contrário às emendas 1, 2 e 3, não, 1 e 2, favorável à emenda 3, contrário à emenda 4. Não, não, favorável 1, 2 e 3. Não, não, desculpa. Favorável à emenda 3, 5, favorável às emendas 3 e 5 e contrário às demais. senhor presidente, questão de ordem. Deputado Luiz. Olha só, nós vamos votar o parecer da CCJ. Sim, eu quero uma questão de ordem no parecer da CCJ. Eu acho que o deputado Max Lemos deve ter se enganado na leitura. Tem que ser favorável à emenda 1 e 3, porque o projeto não pode dar prazo para o executivo regulamentar de 90 dias. é só pra consertar, né? Sim, a CCJ deu favorável a 1 só. Tá corrigido? Ah, tá corrigido. Então, ok. Ok, tá corrigido. A CCJ deu parecer a primeira, contrário às demais. Eu tinha entendido que o deputado Flávio teria dado parecer. Ele falou favorável a 1 e 2, respirou e depois favorável a 3. Por isso que eu perguntei, mas tá esclarecido, é 3 e 5 e contrário às demais. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Pela ordem, senhor presidente. Antes, porém, deputado Valdeck. Vossa Excelência, bom conhecedor do Rio de Janeiro, certamente conhece o restaurante mais tradicional de Niterói, o Caneco Gelado do Mário. Isso. Sim. E eu tô preocupado porque... Pastel de camarão. entre outras coisas, entre outras iguarias. No dia 22 de novembro é o aniversário da cidade e nós vamos, como parte da programação, prestar uma homenagem a esse homem muito importante para a cultura, para a gastronomia, para o turismo de Niterói. E eu propus uma medalha tiradense, queria ver se Vossa Excelência consegue colocá-la na ordem do dia de terça-feira para dar tempo. Vossa Excelência tá com o... Eu tô com ela aqui. Tô com ela aqui. Tô. Então, parecer já foi, publica amanhã. A presidência defere pedido de Vossa Excelência e vamos aproveitar. Também por conta da Semana da Consciência Negra eu vou botar aqui umas inclusões, exceção das exceções, três inclusões. Agradeço, presidente. Deputado, agora sim, Léo Vieira. Senhor presidente, desculpa a falha na voz que ontem o Ribamar me deixou assim. Ribamar. Então, meu parecer, meu voto é favorável o CZJ. Com os pareceres emitidos pela Comissão de Orçamento do Deputado Rodrigo Amorim. Foi bom para que a gente pudesse acordar para próximo dia 23. Nada tem que tirar proveito de tudo. Foi assim quanto o Botafogo e a gente precisa ter firmeza e ter medo de cara feia. Deputado Rodrigo Amorim, deputado Luiz Paula. Senhor presidente, eu acompanho o parecer da CCJ no mérito. Então, com os pareceres emitidos, em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Senhores que aprovam, amanheçam como estão, aprovado. Em votação, parecida com a CCJ, as emendas de plenário, favorável a número 1 e contra as demais. Senhores que aprovam, amanheçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Para a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 47 do regimento interno, em tramitação dinária, em primeira discussão, projeto de lei 102-2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, expõe sobre a instalação de ar-condicionado em todas as escolas públicas do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de educação, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir e parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Max Lemos. Pela condicionalidade, senhor presidente. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente. Deputado Luiz. É o deputado Max Lemos. 102. É o projeto de lei do deputado Rosenberg Reis. Sim. Eu fiz emendas. Disse-me ele que a CCJ iria acolher para me retirá-las. Disse-me ele. Na verdade, até o presente momento, uma emenda. Tem emenda minha aí. Uma emenda. Você falou emendas? Não, mas é emenda. Senhor presidente. A emenda é o seguinte. Ele quer botar ar-condicionado. Eu estou botando um parágrafo único no artigo primeiro, dizendo que antes de botar o ar-condicionado, previamente, tem que fazer toda uma revisão de redes, se tem força suficiente. Se não, você compra ar-lhe, fica lá e não vai funcionar. Senhor presidente, vou refazer o voto pela constitucionalidade com emenda. Então, eu retiro a emenda. Está incorporado a emenda da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, eu vou votar favorável parecer da CCJ, porque o deputado Rosenberg Reis seguramente fez esse projeto de comum acordo com o secretário Pedro Fernandes, que já andou anunciando a quatro costados que todas as escolas públicas da nossa rede teriam um ar-condicionado. E quando ele o fez, eu telefonei para ele, disse assim, secretário, antes de comprar o ar, senhor, por favor, mande rever todas as instalações elétricas das escolas e ver se também tem força, não tem que pedir aumento de força, suficiente, aumento de carga de força, suficiente para que suporte os ar-condicionados que serão instalados. Mas eu acho muito positivo, visto que o nosso verão é muito, mas muito forte. Em algumas escolas, a temperatura chega a 42, 43 graus, função da insolação e muitas vezes de não ter isolamento térmico. com os pareceres emitidos. Quando ia dar parecer, o deputado Luiz Paulo fez a questão de ordem. Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, o parecer é favorável com emendas. Artigo 1, autoriza a instalação de ar-condicionado em todas as escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de manter a temperatura adequada em todas as salas de aula, oferecendo conforto térmico aos estudantes. Artigo 2, deverão ser obedecidas os padrões estabelecidos como ideais para o desenvolvimento de atividades que exigem solicitação intelectual e concentração de acordo com os parâmetros previstos na LDB número 9394-96. Eu já colhi a comissão de orçamento através do Luiz Paulo. Então, com os pareceres emitidos em discussão, não haveria que querer discutir, cerrada a discussão, em votação, parecida a comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, abenço, como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, abenço, como estão, aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Declaração, senhor presidente. Declaração de voto do deputado Rosenberg. Presidente, quero agradecer meus pares nessa casa tão importante de votar hoje em primeira discussão um projeto muito importante. O verão está chegando e os nossos alunos não podem mais ficar nas suas salas de aulas com desconforto, com a falta de um ar-condicionado. O ar-condicionado, eu quero fazer uma exigência ao nosso Pedro Fernandes que seja igual da nossa casa aqui, bem gelado, igual do plenário, porque os nossos alunos merecem todo o carinho e o nosso respeito. É um projeto que o governador vai incrementar ao Estado todo, em todas as escolas, dando conforto aos nossos alunos que são o futuro do nosso Brasil. Obrigado, presidente André Siciliano. Anuncio. Projeto de lei 443-2019 de autoria do deputado Alexandre Kinoploch, retirado a pedido do autor. Anuncio. Projeto de lei 536-2019 de autoria do deputado Carlos de Caiado, que cria o portal da transparência dos reis do petróleo e das outras providências. Aparecida a condição de condição justa pela condicionalidade. Presidente. Relator deputado Márcio Pacheco. Cristiano de Ordem, eu só queria retirar minhas emendas desse projeto. Eu tenho algumas emendas que eu fiz sobre esse projeto, eu queria retirar as emendas. Temos 14 emendas até o presidente de Roma. Ah, tem 14 emendas? Tá bom, eu vou retirar as emendas a pedido do autor. Estão retiradas. Deputado Max Lemos. Quer falar sobre o tema, não? Penendo de parecer das comissões de minhas em energia, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de minhas em energia, deputado Max Lemos. Favorável com emendas, senhor presidente. CCJ com emendas, ok. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto do deputado Caiado é um projeto de transparência, não somente dos dados orçamentários, mas também da execução orçamentária. E ele fala em royalties. As emendas que eu propus é que fossem royalties e participações especiais. até porque as nossas receitas derivadas das participações especiais são muito, mas muito superiores hoje aos royalties. Principalmente na área do pré-sal. Mas o projeto no mérito é louvável. O nosso parecer é favorável acompanhando as emendas da Comissão de Minas e Energias. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, se é da discussão, o presidente de proposta recebeu dez emendas e retorna às comissões. Mas são todas as emendas? Mas aí tem que propor isso aqui. Vocês estudam aí qualquer coisa, deixam os trabalhos à ordem. O projeto de lei 599-2019 de atuação e deputada Lucinha expõe sobre o envio de mensagens de SMS pelas operadoras de telefonia celular e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Assuntos de Criança e Adolescente e do Idoso da Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Economia e Indústria e Comércio de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça do deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Senhor presidente, pela constitucionalidade com emendas. Deixa eu chamar a atenção aqui. Vossa Excelência, eu vou chamar a Vossa Excelência para dar o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso. Então, no projeto anterior está faltando minas e energia. Não, não, no projeto anterior... É porque eu vou chamar a Vossa Excelência. O deputado Márcio falou que a Vossa Excelência daria o parecer pelas comissões. Então, faltou minas e energia no anterior. Se vocês tiverem o entendimento, eu vou chamar os trabalhos a ordem e colho o parecer da minas e energia incorporando as emendas. Então, só para chamar a atenção que eu vou voltar ainda no projeto 53619. Em relação ao 599, deputado Max Lemos. pela constitucionalidade com emendas. Esse é o 599. Senhor presidente, eu quero conhecer as emendas. Deputado Max, por gentileza. Emenda aditiva número 1 adicione ao artigo do projeto de lei 599 com a seguinte redação. Parágrafo, o consumidor que não quiser receber mensagens de que trata esta lei deverá ser informado pela companhia de telefonia celular no corpo da mensagem recebida a opção e o procedimento que o usuário adotará para efetuar o cancelamento das mensagens. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput deste artigo deverá ser efetuado em até 24 horas. Emenda modificativa número 2. Modifica-se o artigo 3 do projeto de lei 599 de 2019 que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O envio de toda e qualquer mensagem SMS deverá ser realizado obrigatoriamente de segunda a sexta-feira no horário de 9 às 18 horas. Se eu estou sendo informado aqui que essas duas emendas é uma adaptação da portaria da Anatel. não tenho motivo para não acreditar. Então não vou fazer voto separado. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente deputada Rosane Félix. Favorável senhor presidente parecer favorável. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia deputado delegado Carlos Augusto. deputado Carlos Augusto deputado coronel Salema deputado coronel Salema chamar atenção dos deputado coronel por favor. Obrigado. É favorável presidente. pela Comissão de Economia e do Comércio deputado Renan Ferreirinho. Senhor presidente a Comissão de Economia acompanha a CCJ. A Comissão de Orçamento deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Luiz Paulo. Qual a comissão senhor presidente? Orçamento. Orçamento. deputado senhor presidente. A autora do projeto é a deputada Lucinha. O meu parecer é favorável porque o projeto tem mérito. Ela quer simplesmente que as companhias de telefonia celular possam mandar duas mensagens SMS por dia somente no mês alusivo ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. as companhias vivem enchendo o nosso SMS com publicidades a mais diversas possíveis e essa é uma campanha que visa exatamente o esclarecimento e a proteção às nossas crianças e adolescentes em relação ao abuso e à exploração sexual. Favorável no mérito. Os pareceres emitidos em discussão. é só uma discussão rápida a colocação sobre o mérito que de fato em relação à campanha senhor presidente nós achamos que ela é meritória até pelo tema pela gravidade do tema e pela importância mas da forma como está construído e a gente vai esperar no segundo momento para debater isso esses ajustes a forma como está construído há uma obrigatoriedade de mandar dois SMS num horário de oito às nove da noite sendo que eu acho que receber mensagem às nove da noite já está até tarde acho que poderia ser num horário comercial que a gente pode ajustar foi corrigido com a emenda da CCJ e a questão da multa também eu não sei se a CCJ chegou a abordar esse tema mas a questão da multa me pareceu excessiva quando a gente está falando de 100 mil fios vezes 3 e pouco na correção seria algo em torno de 300 mil reais o que não me parece ser proporcional então estou colocando esses pontos aqui para levantar que no mérito nós entendemos a importância do tema mas que num segundo momento a gente vai aqui se reservar e por isso já adiantando votaremos contrário nessa primeira discussão mas no segundo momento a gente vai se reservar para discutir esses detalhes da legislação para aperfeiçoar o projeto não havendo quem queira discutir se é da discussão em votação parecida da CCJ com emendas senhores que aprovam como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam como estão aprovado vai redação do versículo para a segunda discussão com voto contrário do novo projeto de lei 9 de 2000 de 2019 de atuação do deputado Valdeque Carneiro que altera a lei 4056 de 30 de dezembro de 2002 dependendo de parecida das comissões de Constituição Justiça Educação Orçamento Finanças Socialização Financeira e Controle para emitir parecida pela CCJ deputado Max Lemos senhor presidente pela constitucionalidade com emenda a emenda modificativa número 1 modifica-se o artigo número 1 do projeto 926 de 2019 que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 1º adicione-se inciso onde couber ao artigo 3º da lei 4056 de 30 de dezembro de 2002 com a seguinte redação artigo 3º os recursos do fundo estadual de combate à pobreza e às desigualdades sociais deverão ser aplicados prioritariamente observadas as necessidades do interior do Estado nas seguintes ações inciso custeio da alimentação dos alunos inscritos em cursos pré-vestibulares sociais mantidos por órgãos estaduais essa emenda senhor presidente pela comissão de educação deputado Flávio Serafini senhor presidente parecer é favorável pela comissão de orçamento deputado Luiz Paulo senhor presidente meu parecer num mérito é favorável e gostaria de fazer uma seguinte proposição a vossa excelência já previamente combinado com o deputado Valdeck este inciso modifica o fundo estadual de combate à pobreza que está tramitando as modificações na casa então eu solicito vossa excelência se vossa excelência podia submeter ao plenário para que essa emenda ainda fosse incluída no substitutivo que ainda iremos aprovar ao fundo estadual de combate à pobreza senhor presidente eu queria só acrescentar que eu conversei ontem com o líder do governo Márcio Pacheco que tem acordo com essa ideia foi inclusive em diálogo com o líder do Márcio Pacheco que essa emenda foi construída quero agradecer a CCJ porque a emenda aprimora o texto e como o substitutivo sequer foi publicado ainda está em processo de elaboração talvez a gente pudesse uma vez submetido naturalmente aos líderes presentes a gente pudesse por economia processual até por economia processual que aí esse projeto ficaria até prejudicado eu só estava dizendo presidente que eu conversei com o líder Márcio Pacheco construir essa a gente vai fazer a seguinte questão vamos retirá-lo de pauta nós vamos fazer uma reunião de colégio de líderes às 13 horas na próxima terça-feira 13 horas e nessa oportunidade nós vamos falar sobre o substitutivo da terça-feira e a gente acorda lá tá bom aceita a proposta então retirada de pauta o projeto de lei de número 926-2019 de autoridade do deputado Valdeck mas foi aprovada a emenda da NCCJ ok projeto de lei 1342-2019 de autoridade deputado Andresson Moraes Dionísio Lins João Peixoto Jorge Felipe Neto que autoriza o poder executivo a implantar um programa de estilo operacional aos policiais civis e militares para atuação no combate ao transporte irregular de passageiros no estado do Rio de Janeiro e da outras providências dependendo de parecidas as comissões de condição justiça de transporte segurança pública e ação de polícia de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir para receber a CCCJ deputado Max Lemos pela condicionalidade senhor presidente pela comissão de transporte deputado Alexandre Kinoploch deputada Zeidã Lula favorável pela comissão de segurança pública e ação de polícia deputado doutor delegado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputado coronel Salema favorável senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Luiz Paulo no mérito favorável com os pareceres emitido em discussão não havendo o que queira discutir em cena da discussão o presidente de proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões projeto de lei 1463 de 2019 deputado Alexandre Freitas que altera a lei 8502 de 2019 acrescentando o dispositivo que dispõe sobre a conformidade das empresas recuperandas dependendo de pareceres das comissões de condição justiça economia dos comércios tributação controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais e orçamento financeiro fiscalização financeira e controle para o CCJ deputado Max senhor presidente por que nomear o deputado Luiz Paulo para prestar o parecer nesse projeto senhor presidente com imensa tristeza o meu parecer é pela prejudicabilidade viu senhor presidente prejudicabilidade respaldado no artigo 142 do nosso regimento interno esta lei 8.153 de 2019 é de autoria de vossa excelência que deu coautoria ao deputado Alexandre Freitas e foi aprovada esse ano razão pela qual esse ano não pode ser modificada além do mais tem uma representação direta de inconstitucionalidade do ministério público estadual que está sob análise do tribunal de justiça o autor terá meu apoio quando apresentar esse projeto de lei no exercício seguinte deputado Alexandre Freitas na verdade vossa excelência falou pra mim que ia fazer uma emenda a nossa lei mas o deputado Luiz está dizendo que está prejudicado acerto a presidência vai fazer o seguinte vai retirar de pauta tá bom então chamo os trabalhos a ordem e retiro de pauta a sobre a mesa requerimento de inclusão requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 194-2019 de autoria de autoria da deputada Mônica senhores que aprovam o ministro como estão aprovado a sobre a mesa a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de resolução 182-2019 deputada Mônica senhores que aprovam o ministro como estão aprovado a sobre a mesa a sobre a mesa requerimento de inclusão projeto de lei 41-41-2018 deputado Léo Veira senhores que aprovam o ministro como estão aprovado deputado Alexandre senhor presidente eu vou ter que discordar do nobre deputado Luiz Paulo porque ele fundamenta o seu relatório de prejudicabilidade fundamentado no seguinte inciso artigo 142 consideram-se prejudicados inciso primeiro a discussão ou votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado ou rejeitado na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma legal continua a ler os incisos inciso 2 a discussão ou a votação de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional de acordo com o parecer da comissão de constituição e justiça isto quer dizer senhor presidente usando a hermenêutica jurídica que um projeto aprovado em um ano não pode ser modificado no mesmo ano não é isso que diz e eu estou conversando com o deputado em consideração e respeito ele não vota na CCJ o voto está dado a presidência retira a presente proposta de pauta retomamos o 536 2019 que chegou a ter 14 emendas e foram retiradas 4 como está deputado Max pela comissão de minas e energia favorável senhor senhor presidente com emendas são sete emendas do deputado Luiz Paulo sete emendas do deputado Luiz Paulo e duas emendas do deputado Zeidã Lula na verdade as emendas do deputado Luiz Paulo é a inclusão onde está citando previsão de receita de royalties a inclusão do termo participações especiais por isso que deram são sete emendas então são as sete emendas do deputado Luiz Paulo e duas emendas da deputada Zeidã inclusive o autor do projeto inclusive o autor do projeto ele me informou agora há pouco que contribui muito com o projeto as emendas são sete emendas do deputado Luiz Paulo e duas emendas do deputado Zeidã Lula são essas as emendas os pareceres emitidos com os pareceres emitidos em discussão não vem que queira discutir se há discussão em votação parecida da Comissão de Minas e Energia senhores que aprovam a discussão aprovada em primeira perdão aprovado parecida da Comissão de Minas e Energia em votação o projeto há sim emendado senhores que aprovam a discussão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão por conta disso as emendas foram prejudicadas 536 nada mais havendo a tratar na ordem do dia deputado Luiz e deputado Alexandre chegaram à conclusão não senhor presidente está retirado de pauta ok porque senão vou mandar para o arquivo não 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 está retirado de pauta retirado de pauta pela ordem deputada passa seus pedidos antes antes primeiro deputada Renata senhor presidente só para deixar aqui registrado o meu repúdio a fala do governador do estado que disse que no rio de janeiro não há tiroteios e que o rio de janeiro por exemplo é um dos das cidades mais seguras comparando com paris e também nova iorque ora senhor presidente a gente espera que o governador do estado seja minimamente coerente com os dados apresentados com relação a segurança pública do estado do rio de janeiro e também das outras cidades no mundo quando ele diz isso ele não só se equivoca mas ele tenta levar o equívoco para a população fluminense o que é absurdo o índice de homicídios no estado do rio de janeiro na cidade do rio de janeiro chega a bater a 30 vezes mais do que na cidade de paris então o governador não só se equivoca mas ele tenta numa falácia numa lógica absurda de descredibilizar inclusive uma situação concreta que é na favela e na periferia onde os tiroteios são cotidianos onde pessoas deixam de ir trabalhar deixam de ir estudar ou se no meio do caminho essas pessoas não morrem como aconteceu com o senhor que voltou do trabalho lá na barreira do Vasco o senhor Francisco Laércio que morreu no retorno para sua casa ou seja senhor presidente também lembrar do assassinato da Kathleen ela estava a caminho da escola ou seja o que o governador quer fazer desconsiderando os tiroteios que acontecem cotidianamente no rio de janeiro ele quer mascarar dados eles querem ele quer reforçar a ideia de que estamos numa cidade maravilhosa e portanto não devemos investir numa política pública de segurança que preveja tanto a prevenção a investigação como a inteligência é isso que eles que o governador do estado quer fazer e pior que isso eu acho que é desconsiderar a inteligência das pessoas que o assistem é desconsiderar por exemplo naturalizando que nas favelas seja o lugar privativo da violência ou seja senhor presidente a gente teve concretamente para o orçamento apontado para o ano de 2020 a retirada de cerca de 86% do orçamento da polícia civil principalmente no que tange a polícia técnica ou seja senhor presidente esse governador do estado além de mentir coloca concretamente uma situação de uma política pública do confronto e não da inteligência e não da investigação e não da prevenção ou seja a gente está num cenário absurdo onde o presidente Jair Bolsonaro inclusive é confrontado afinal de contas a gente tem aqui um governador que já está em plena campanha eleitoral para 2022 ele considerando aí o seu mito rival que estiveram em todos os palanques juntos na última campanha mas o mito rival hoje de 2022 é o presidente da república e ele utiliza isso inclusive para já fazer uma campanha antecipada então eu gostaria de deixar aqui registrado a minha indignação o meu repúdio ao governador do estado que desconsidera os tiroteios cotidianos na favela da periferia que mata estudante que mata trabalhador que mata jovens negros muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Renata Souza encerramos aqui a ordem do dia e passamos ao expediente final o primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha deputado Luiz Paulo vossa excelência tem 10 minutos de acordo com o tempo regimental senhor presidente senhoras e senhores deputados com a pleno comparecimento da bancada do PSOL eu fico aqui estimulado a fazer alguma provocação mas eu hoje lá na comissão de cultura presidida pelo deputado Elomar Coelho que já passou deputado Flávio Serafini deputado Elomar Coelho já passou dos 70 anos mas está com a libido maior que de vossa excelência que tem 30 e poucos mas eu vendo a disposição do deputado Elomar Coelho inclusive de ter andado o nosso interior do estado com a comissão de cultura eu me lembrei que Rui Barbosa numa formatura em 1930 escreveu a famosa oração aos moços o excelência deve ter ouvido falar e me lembro que quando Marcelo Alencar foi senador da república e cassado ele também lá fez um discurso que ele intitulou oração aos velhos e eu vou tentar descobrir porque não o tenho mais mas estou falando isso em homenagem ao deputado Elomar Coelho e a sua atuação perante a presidência da comissão de cultura merece de nós que somos seus companheiros na comissão de cultura uma oração a ele não pela sua idade mas pela sua disposição e pela sua sabedoria eu muitas vezes verifico que quantos e quantos jovens esperam para atuar porque teriam a vida toda pela frente enquanto os mais velhos e mais sábios atuam hoje porque o amanhã talvez seja muito curto e isso é que dinamiza a nossa vida e a nossa sociedade e estou me referindo a isso porque em respeito a todos os parlamentares deputado Elomar Coelho também viveu aqui em nosso país um duro período que foi o período deputado Serginho com a sua linda filha Maria Antônia e o seu jovem filho um duro período que foi a ditadura que se implantou nesse país em 64 e como hoje e falava isso aqui no expediente inicial nós estamos à véspera de comemoração de 130 anos da proclamação da república e a nossa república foi construída e o deputado e o deputado valdeck eu sei que tem contradições viu deputado valdeck a nossa república foi construída com um ideário positivista e no ideário positivista originário de Augusto Conte francês tinha por exemplo a luta pela libertação da escravatura a igualdade entre todos os seres o papel fundamental da mulher o respeito aos princípios republicanos e os princípios republicanos que só parte está inscrito na nossa bandeira nacional que também foi criada pelo movimento positivista começava com amor amor ordem progresso e outras coisas mas começava com amor ordem e progresso e o templo positivista tem como sua deusa a humanidade e é uma deusa é uma deusa com vestes e roupas femininas e sabe até vossa excelência que essa deusa humanidade era um amor platônico de augusto conte nessa época as pessoas tinham amores epicuriais e amores platônicos hoje em dia os platônicos estão cada vez mais escassos mas me estou referindo porque é importante esse movimento de resistência de respeito a democracia como valor maior sobretudo e exatamente nesse momento de ódios tão arraigados que o noticiário cotidiano nos mostra desde das mortes sucessivas de pobres crianças negros sempre nos confrontos policiais no desrespeito ao ser humano no desrespeito às instituições democráticas no sufocamento a nossa cultura nessa essa coisa da generalização das fake news do espalhamento de notícias mentirosas para forjar falsas consciências então é um momento tão difícil que a gente deve exaltar todos aqueles que dedicam as suas respectivas vidas políticas a esse movimento de resistência e sempre que possível assumir publicamente os valores inseridos no estado democrático de direito e na república eu sempre faço questão deputado eleomar coelho de dizer que república e tem um companheiro de partido de vossa excelência que sempre repete isso deputado Chico Alencar república é res pública o respeito a coisa pública que é a base de tudo e exatamente esse respeito a casa pública que é o grande mal que se faz essa república quando a gente fala de corrupção quando o cara fala-se do crime de peculato está aí o cerne do desrespeito à república todo mundo que desrespeita a coisa pública é um anti-republicano e por via de consequência não honra o juramento que fez no caso que tenha mandato porque a gente jura aqui que vai respeitar a constituição e o primeiro artigo da constituição define que nós somos a república federativa do Brasil então há que se respeitar a república e a democracia muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo eu sou o próximo orador inscrito eu pediria a deputada Mônica Francisco que pudesse assumir aqui a presidência dos trabalhos para que eu possa usar a tribuna com o próximo orador inscrito deputada Mônica Francisco obrigado próximo orador inscrito nobre deputado nobre deputado Valdeque Carneiro só tem 10 minutos para fazer uso da palavra deputada Mônica Francisco presidente neste momento dos trabalhos no expediente final deputadas deputados aqui presentes Renata Souza Eleomar Coelho Luiz Paulo cidadãos 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 nas galerias que nos assistem pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais imprensa colegas de trabalho aqui do parlamento fluminense hoje também quero fazer como meu antecessor aqui no uso da tribuna referência a reunião que fizemos na comissão permanente de cultura para extrair da nossa breve porém produtiva reunião presidente Eleomar Coelho dois elementos que ali apareceram um vossa excelência vai desenvolver como orador inscrito eu não vou apenas pontuar mas o primeiro tem a ver com uma manifestação feita pelo deputado Luiz Paulo que em certa medida ele retomou aqui no plenário na tribuna a respeito da data de amanhã 15 de novembro portanto aniversário da república hoje federativa do Brasil nem sempre teve esse nome como nós sabemos e lembro que até 1960 o Rio de Janeiro era o distrito federal e portanto este lugar este lugar onde estamos sediava hospedava acolhia os debates do parlamento federal a câmara aqui e o prédio do senado que foi absurdamente demolido sem nenhuma preocupação com a memória histórica e arquitetônica daquele período do Brasil o palácio monro o senado enfim pois é um absurdo pois bem e aqui neste lugar neste plenário que hoje leva o nome de Barbosa Lima Sobrinho defensor grande defensor das liberdades democráticas jornalista homem de imprensa presidente da ABI neste plenário foram debatidas votadas e promulgadas constituições federais neste lugar em que fazemos esse debate eu inclusive tenho dito que compreendo enfim os processos de mudança e de modernização mas eu pessoalmente terei nostalgia de não exercer o mandato neste parlamento neste lugar neste ambiente carregado de lutas de debates de história de sentido de polêmicas enfim de sonhos e utopias de desencantos de desalentos também enfim como é próprio do mundo da política e faço essa introdução porque o que sustenta uma república o que sustenta as relações sociais políticas culturais econômicas o que dá lastro é antes de tudo um ordenamento constitucional é o marco constitucional a partir do qual as relações devem se estabelecer e esse marco constitucional se baseado em valores democráticos humanistas altruístas ele deve estabelecer princípios que homenageiem a igualdade a liberdade enfim a relação respeitosa face a diferença e a diversidade infelizmente no Brasil de hoje neste momento em que vivemos a véspera da celebração de mais um aniversário da república esse marco está completamente violado estuprado desrespeitado sob vários ângulos e aspectos não vou ler aqui os artigos mas vou pegar alguns temas um dos direitos absolutamente fundamentais assegurados na constituição é obviamente deputada Renata o direito a vida a vida e não é o que nós percebemos no dia a dia de várias regiões metropolitanas do Brasil entre elas a nossa aqui no Rio de Janeiro ontem assumi a tribuna para discorrer de novo sobre a sexta morte de criança com o assassinato com a morte da Kathleen com o assassinato da Kathleen em Realengo ontem morreu baleada terça-feira e morta ontem portanto o direito a vida esse direito absolutamente inalienável e fundamental e basilar para todos os outros porque sem a vida não se luta por habitação por educação por saúde por trabalho por dignidade o maior bem do ser humano é a vida e na vida a sua honra é a sua dignidade então o direito a vida se faz diariamente contrapor pela banalização da vida e eu reputo e eu reputo deputada Renata que fez a questão de ordem eu reputo que o governador enfim assume uma atitude de banalização da vida quando faz o pronunciamento que fez quando tem a pachorra de equiparar a situação de violência numa cidade como o Rio de Janeiro uma das mais violentas do mundo e cidades como Paris Nova York e outras que ele citou que não são modelos para ninguém que tem os seus problemas as suas dificuldades é óbvio entretanto os indicadores os indicadores neste caso falam por si mesmos aqui só neste ano já estamos próximos de 1500 pessoas assassinadas neste ano de 2019 então eu considero uma irresponsabilidade uma indução ao erro uma indução ao erro que ele promove em relação à população que vê uma autoridade constituída vê uma autoridade constituída se pronunciar como pronunciasse a voz da verdade é deplorável é deplorável mas outro preceito constitucional também abandonado é o preceito contido no artigo 4º em que o Brasil se obriga na constituição a promover a integração econômica cultural política de modo a contribuir para a formação de uma comunidade latino-americana ora o governo Bolsonaro faz o contrário disso ele celebra seu governo celebra o golpe de estado na Bolívia o seu governo se recusa a fazer referência e reconhecimento e cumprimento ao presidente eleito na Argentina o seu governo patrocina incita arquiteta a invasão de um território internacional como é o caso de uma embaixada de quem quer que seja da Venezuela ou do Cambódia dos Estados Unidos ou da Síria da França ou do Sudão pouco importa as embaixadas são territórios internacionais invioláveis então esse preceito constitucional também não vale mais nada tivemos recentemente um debate na casa de um preceito importante para o funcionamento da democracia em torno da inviolabilidade da imunidade dos mandatos que são preceitos importantes para a democracia não para o parlamentar em si mesmo temos recorrentemente ataques ao preceito da autonomia universitária insculpido na constituição está lá no artigo 207 autonomia universitária vem sendo violentada diariamente pelo governo Bolsonaro e seu ministro fascista da educação Abraham Weitraub o princípio constitucional da liberdade de cátedra da liberdade de ensinar e de aprender e difundir o pensamento a arte o saber está lá na constituição e o governo Bolsonaro afronta afronta diariamente instituições ele é uma de educação de cultura de ciência como debatíamos na comissão de cultura hoje e aliás parabenizo vossa excelência e sei que vai tratar do assunto pela nota produzida em conjunto a comissão de cultura da câmara do rio com a comissão de cultura da câmara federal com o ex-ministro da cultura de diferentes governos que decidiram que bom se articular e costurar em conjunto uma resistência aos ataques que se praticam contra a cultura contra os fazedores de cultura contra a liberdade de manifestação de expressão artística neste país também quero lembrar para concluir lembrar para concluir do preceito constitucional do trânsito em julgado do trânsito em julgado está lá escrito e eu acho grotesco grotesco que o congresso nacional agora queira fazer uma emenda ora isso é uma cláusula pétrea da constituição quem diz não sou eu quem diz é a própria constituição o capítulo quinto que abre o artigo quinto que abre o capítulo das liberdades individuais e garantias fundamentais só um só um poder constituinte originário ou seja só uma nova assembleia nacional constituinte pode alterar essas cláusulas pétrea o congresso nacional tem um poder constituinte limitado ou melhor derivado não pode fazê-lo então de fato se a gente toma como referência toma como lastro o ordenamento constitucional como base de sustentação da república o Brasil nesse momento de ofensiva fascista obscurantista de restauração reacionária não tem nada a celebrar neste 15 de novembro nós temos aqui resistir nos organizar de modo a fazer prevalecer novamente aquilo que Carlos Nelson Coutinho chamou de valor universal que é a democracia muito obrigado muito obrigado deputado Valdeque Carneiro convido para fazer uso da palavra a nobre deputada Renata Souza a senhora dispõe de 10 minutos para o uso da palavra desculpe deputada só um instante deputado Anderson Alexandre se encontra deputada Renata Souza senhora presidenta Mônica Francisco que preside esta sessão de expediente final dessa semana que foi uma semana que muito nos intrigou semana semana de Lula livre e fez-se justiça de fato com a prisão aí política de Lula então é importante assinalar isso aqui nessa casa foi fundamental a libertação de Lula para a democracia no Brasil para o Estado democrático de direito e eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui nessa casa de leis nessa casa onde fiscalizamos o poder executivo e sabemos muito bem que quando Lula foi preso ele estava à frente das principais pesquisas de intenção de voto para a presidência da república então nada é por acaso nesse país e a gente precisa registrar que Lula livre é fundamental para a democracia no país e para que a gente possa dar não só o verdadeiro papel das instituições brasileiras na garantia da constituição trazer aqui também um debate fundamental que foi o golpe na Bolívia ainda na semana passada eu fiz uso deste microfone para falar de Patrícia Arce prefeita de uma cidade chamada Vinto em Bogotá o importante falar o quanto que Patrícia foi vilipendiada ela que é partidária do mesmo partido aí de Evo Morales foi completamente violada teve o cabelo cortado foi violentada jogada na praça pública jogado sei lá uma espécie de tinta vermelha sobre ela enfim uma humilhação muito digna daqueles e daquelas que pregam o ódio o ódio como a badalidade do mal que a gente precisa trazer e o quanto que a necropolítica faz parte desse processo de autoritarismo colocado na América Latina e que tem no golpe militar porque foi um golpe militar quando a atual presidente foi colocar a faixa presidencial na Bolívia ela teve essa faixa deputada Eleonar Coelho entregue por um militar isso não é por acaso a gente precisa falar o quanto que o processo de autoritarismo tem se colocado como uma realidade na América Latina e o quanto que o Brasil tem se equivocado por exemplo essa semana quando vê o filho do presidente Jair Bolsonaro é trazer uma fala extremamente absurda de apoio à invasão da embaixada da Venezuela ou seja coisas absurdas né esse que se pretendia ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos provocando incentivando estimulando o ódio e a violência na embaixada da Venezuela aqui no Brasil em Brasília então olhar o quanto que o golpismo o autoritarismo a ascensão da extrema direita no Brasil ela é extremamente perigosa violenta mas ela também tem respaldo nesse governo que aí está de Jair Bolsonaro então eu faço essas reflexões para que a gente possa estar muito alerta não é à toa que o Eduardo Bolsonaro falou em A em 5 não é à toa que agora o próprio presidente fala da lei nacional não é à toa que por diversos momentos o presidente da república tenta chantagear ameaçar as instituições democráticas do Estado brasileiro então precisamos estar atentos estar alertas porque essas pessoas hoje que estão no poder não sabem lidar com democracia não sabem entender toda a construção inclusive com muito sangue com muito suor daqueles e daquelas que lutaram contra o golpe militar dado em 64 no Brasil e que não sente nenhuma falta diante do que foi e aí importante lembrar que o presidente da república em outro momento estava ali homenageando o Ustra que foi o torturador da Dilma enfim colocar esses temas para que as pessoas possam perceber o tamanho do problema que a gente está vivendo no Brasil o tamanho do problema onde as liberdades democráticas estão sendo ameaçadas concretamente então trago esses dois elementos para a gente não só se posicionar mas essa casa que é uma casa de leis precisa registrar esses temas e não ignorar o apoio incondicional do governo brasileiro que tem à frente Jair Bolsonaro ao golpe dado na Bolívia ao golpe dado na Venezuela enfim a todos os golpes que eles já estão acostumados a dar em sistemas democráticos eles não conseguem lidar com a democracia porque são autoritários e aí senhora presidente falando de autoritarismo e falando do quanto que a violência virou método da política eu preciso lembrar que hoje 14 de novembro faz 20 20 meses do assassinato de Marielle Franco esse feminicídio político que traz para nós também a reflexão do quanto precisamos fazer o debate sobre o racismo institucional sobre o sobre as questões relacionadas a gênero mas também o quanto que a política se tornou um lugar extremamente violento um lugar do ódio a Marielle que desafiou os podres poderes do estado do Rio de Janeiro foi vítima dessa mesma política não à toa que nesse momento ainda não sabemos quem mandou matar a Marielle é claro que já sabemos quem apertou o gatilho afinal de contas tem duas pessoas presas por esse crime pessoas que são ligadas às milícias concretamente isso já é público e notório todo mundo já sabe mas que também tem uma relação íntima com muitas pessoas que hoje estão no poder enfim falar sobre isso porque as investigações sobre o assassinato da Marielle tem sido obstruída concretamente a gente tem aí nomes desde o presidente da república Jair Bolsonaro envolvido em obstrução sobre a investigação da Marielle temos aí os filhos do Bolsonaro também arrolados enfim nessa trama o que a gente quer e o que a gente precisa para a democracia no Brasil é exatamente saber quem mandou matar a Marielle Franco e que vitimou fatalmente também Anderson então a gente mostrar nesse parlamento que são aí 610 dias que a família da Marielle sofre a família do Anderson sofre e que o Estado brasileiro concretamente não apresentou nenhuma solução diante desse feminicídio político e aí a gente precisa dar nomes digo muito falo muito sobre isso porque classificar denominar o assassinato de Marielle a execução sumária dessa vereadora em ascensão política no Estado do Rio de Janeiro como feminicídio político não é fácil formular conceitos não é fácil fazer com que compreendamos que de fato mulheres que se colocam à frente da política e seja ela institucional ou não porque nós vemos também mulheres no campo que lutam ali pelo seu sustento que lutam ali para ter uma reforma agrária concreta na nossa sociedade também estão sendo vítimas ou seja vítimas fatais de uma lógica completamente violadora e violenta da política e a gente precisa reformular aqui todas as nossas questões então trago aqui mais a pergunta que não quer calar são 20 meses que a gente fica tentando achar sentido nas coisas mas se há algum sentido com o feminicídio político de Marielle é que nós mulheres mulheres negras homens e mulheres negras população de favela e periferia precisa se levantar precisa erguer a sua voz precisa erguer a sua cabeça contra qualquer tipo de violência de discriminação seja de gênero raça ou classe mas que também ocupemos esses espaços esses espaços do poder que historicamente dominados por homens brancos de uma elite política e econômica diz o tempo inteiro que não é aqui que devemos estar portanto senhora presidenta eu digo que estar hoje na alerje também nesse espaço de poder é erguer a cabeça e erguer a voz contra toda a violência contra todo o machismo racismo LGBTfobia que tem se consolidado nesses últimos governos da extrema direita que ocupa essa casa aqui na alerje mas também que ocupa o congresso nacional que ocupa a presidência da república muito obrigada senhora presidente gostaria de convidar a nobre deputada para presidir a sessão porque eu farei uso da palavra agora muito obrigada excelentíssima deputada muito mais do que nós a sua família a sua viúva e toda uma sociedade e toda uma sociedade perplexa com cada notícia que nos assalta literalmente todos os dias o envolvimento de figuras políticas importantes ainda em atuação no parlamento brasileiro ligações cada vez mais complexas e mais perigosas do que se refere a execução de Marielle Franco e Anderson Gomes nós não podemos deixar de cobrar vossa excelência falava muito bem são grupos que não conseguem conviver deputado Eleomar Coelho e o senhor um político experimentado com uma experiência no parlamento nas articulações políticas um homem que com certeza viu dias difíceis no estado brasileiro com endurecimento do regime nesse país sabe muito bem o que esses grupos podem produzir de resultado e que o resultado pode ser nefasto quando nós lidamos com grupos que não são afeitos à democracia a práticas democráticas e republicanas e o perigo que inclusive nós que atuamos no parlamento hoje corremos em não termos a resposta da execução de Marielle Franco vereadora Marielle Franco é bom frisar isso porque as vezes a gente vai falando Marielle pela proximidade e a gente esquece de dizer que Marielle Franco era uma parlamentar no exercício na segunda capital mais importante do estado brasileiro numa cidade que tem uma representatividade deixou de ser capital mas não perdeu a sua capitalidade a sua capacidade de reverberar para o mundo inteiro inclusive né então nós não podíamos deixar nesse dia 14 de referendar vossa excelência falava muito bem em referência a esses grupos deputado Eleomar que não conseguem conviver com diferente não conseguem conviver com a democracia com a relação republicana em sociedade então a gente precisa chamar atenção não só para a execução intelectual desses crimes bárbaros mas de que essa execução está intimamente ligada a um contexto perigoso para qual caminha a sociedade brasileira e nós não podemos deixar de gritar literalmente porque não podemos esperar que venha coisa boa desse lugar né não podemos também deixar deixar de falar do que foi essa semana que passou o que são o resultado do fundamentalismo do fanatismo religioso do que nunca foi uma receita positiva da relação do Estado com a religião religião e política sim Estado e Igreja nunca né deputado esse resultado produz elementos dramáticos nas sociedades a gente já viu isso na história da humanidade infelizmente muitas pessoas acham que esses períodos foram bons períodos para a humanidade mas foram períodos de trevas literalmente né e o que nós vemos na Bolívia é um avanço perigoso e que flerta dito isso pelo então golpista macho camacho que diz que assim apelidado macho camacho apelidado assim diz que tem muito que aprender com o Brasil no que se refere a relação do Estado com a Igreja veja só no que se refere a construção e a manutenção de currais eleitorais em tempos em que a gente vê a disfarçatez de um membro de uma importante denominação uma das maiores do Brasil fechar acordos vendendo igreja de porteira fechada para o presidente da República é uma vergonha veja golpistas antidemocráticos com tendências fascistas dizendo que vão beber em águas brasileiras para aprender essa relação inescrupulosa da Igreja com a política Igreja com o Estado veja só mas a minha fala de hoje para além disso tudo centra-se nos estudos do IBGE falávamos disso ontem sobre o retrato do Brasil hoje novembro de 2019 em que o Brasil apresenta uma presença maior do elemento negro da população de pessoas negras nos bancos das universidades a gente não pode deixar de dizer que isso é resultado de um processo histórico de um processo construído pelos movimentos sociais identitários sim que lutavam por mais representatividade e o quanto isso foi importante inclusive para que nós estivéssemos aqui para que a universidade fosse um espaço em que a chegada do elemento negro de pessoas negras principalmente das mulheres negras na universidade pudessem produzir um olhar acerca das nossas formas de reprodução de vida daquilo que diz respeito à existência do povo negro no Brasil um Brasil racista onde nós vamos construindo a partir da nossa chegada à universidade embora a deputada Renata ontem falava e nos chamava atenção e a gente dizia olha a gente precisa de fato olhar para esses números a gente tem certeza que o IBGE é uma das instituições mais sérias desse país e por isso a gente defende o IBGE a luta dos funcionários e pesquisadores e pesquisadoras do IBGE para que se mantenha um censo que de fato contemple o retrato da sociedade brasileira para que se possam fazer políticas públicas adequadas para o nosso povo o quanto esse processo é resultado de uma luta e de uma luta que nos últimos 10, 12 anos veio de um processo de redistribuição democrática da universidade e o quanto a gente pôde trazer e provocar na sociedade a desmistificação de algumas questões no Brasil e a primeira delas é o mito da democracia racial um país de maioria negra preta e parda assim onde a gente já vem aumentando o processo de autodeclaração de pessoas se autodeclarando e se reconhecendo a partir da representatividade representatividade de fato importa representatividade é importante quando temos pessoas negras produzindo projetos de lei atuando no parlamento atuando dentro dos bancos das universidades não só como corpo discente mas como corpo docente produzindo pesquisa produzindo ciência a gente produz uma efervescência na sociedade é fato o que Angela Davis filósofa professora e ativista de direitos humanos movimento negro enfim defensora principalmente de que as mulheres negras protagonizem processos em sociedade ela diz quando uma mulher negra se movimenta movimenta-se com ela toda uma estrutura e de fato essa estrutura ela vai numa espiral que faz com que a sociedade ela se repense e é isso que nós estamos provocando claro que isso também provoca muita violência e novamente lembrar a execução da Marielle também como um fato de violência social nesse sentido produzido pelo racismo que estrutura as relações no Brasil a desmistificação de que o Brasil é democraticamente racial não é prova disso é que por exemplo a pesquisa do IBGE apesar de nos dar essa excelente notícia de que os bancos das universidades já contam com mais pessoas negras ela também nos mostra que por exemplo no que se refere ao trabalho os trabalhadores negros e negras são os que recebem os mais baixos salários deputado Eliomar Cuei veja disse que falar sobre racismo é mimimi que nós queremos dividir o povo brasileiro mas os números e vossa excelência um homem das exatas para além de um homem público sabe que os números não nos deixam nenhum tipo de dúvida o que o IBGE nos diz é que um homem por hora uma pessoa negra ganha 10 pouco mais de 10 reais 10,1 centavo por hora enquanto isso um homem branco recebe 17 reais por hora o que é isso se não o racismo institucional e o racismo que estrutura inclusive as relações de trabalho que produz o grave abismo social econômico que nós vemos no Brasil produzindo uma desigualdade absurda com mais de 13 milhões de desempregados no Brasil para finalizar uma das principais facetas do racismo e da desigualdade racial no Brasil apesar dessa excelente notícia das universidades é que nós estamos perdendo a possibilidade de futuro nós tivemos hoje consolidadas 6 mortes de crianças 17 crianças feridas 6 crianças mortas no estado do Rio de Janeiro há uma caça ao futuro da população negra e no estado do Rio de Janeiro esse processo ele está em curso e ele é acelerado pela morte das nossas crianças nós celebramos o fato de pela primeira vez na história sermos maioria nos bancos das universidades mas em contrapartida temos essas estatísticas dramáticas de impossibilidade de perspectiva de futuro seja porque as nossas crianças nos espaços de favelas e periferias vem sendo caçadas por uma política de insegurança por uma política que prioriza o confronto e a ostensividade por uma política que não prioriza a vida e nós vimos aqui na mensagem do governo enviada a essa casa sem um plano estratégico para o estado do Rio de Janeiro para tirá-lo do estado grave de crise econômica e fiscal vossa excelência bem sabe disso e nenhum plano para o desenvolvimento social e econômico de verdade e com consistência para o nosso estado a não ser o aumento da ostensividade do confronto do armamento e do belicismo eu finalizo a minha fala presidenta deputado eleomar todos que nos assistem todas que nos assistem com uma canção que hoje ficou reverberando na minha cabeça uma canção muito bem popular essa canção é do evandro rodrigues ele compôs essa canção e ela é um hino a baianidade nagô é o título da música e ela diz assim eu queria que essa fantasia fosse eterna quem sabe um dia a paz vença a guerra e viver seja só festejar que a gente possa chegar nesse lugar a gente espera a gente esperança e a gente luta por isso muito obrigada presidente muito obrigada deputada Mônica Francisco e só me corrigindo aqui na minha fala eu usei a cidade de Bogotá perto de Vinto na verdade de Bogotá e Colômbia estava falando de Bolívia na verdade a cidade de Vinto é perto de Cochabamba e só aqui para registrar a correção da minha fala também Mônica Francisco nos estimula a pensar com os dados do IBGE esses apontados as desigualdades de cor e raça no país a subrepresentação nesses espaços de poder e falar do quanto que esses espaços de poder como assembleias legislativas o congresso nacional não tem a mesma quantidade de representantes negros e negras dentro desses espaços e aí a pesquisa do IBGE demonstra que nós temos cerca de 28% da ocupação do congresso nacional quando olhamos a pesquisa do IBGE que temos mais de 55% 55,9% de negros e pardos na população brasileira ou seja a subrepresentatividade é uma realidade portanto ocupar esses espaços e aqui na Alerj a gente tem uma ocupação concreta desses espaços por mulheres negras então parabenizá-la pelo excelente mandato que tem feito aqui na Alerj não só a senhora como também a deputada Dani Monteiro a deputada Rejane a deputada Zeidã enfim que traz Tia Ju que traz a bandeira da mulher negra ocupando os espaços de poder então sem dúvida nenhuma isso faz diferença também no que é a nossa disposição de fazer com que esse poder não seja utilizado em bens próprios muito pelo contrário usado para impactar e trabalhar contra as desigualdades sociais na nossa sociedade principalmente no que diz respeito a gênero raça e classe então quero parabenizá-la pela excelente exposição bom e não havendo mais oradores escritos o deputado Eliomar vai fazer uso da palavra ah me perdoe senhor Eliomar então convido o deputado Eliomar Coelho a fazer uso da tribuna o senhor dispõe de dez minutos regimentais pobre deputada Renata Souza que preside os trabalhos deste final de expediente senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes funcionários imprensa companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria aqueles que nos assistem pela TV Alegre e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais inicialmente inicialmente eu quero me somar a todas as manifestações das minhas companheiras de partido Renata Souza Mônica Francisco que desta tribuna em relação ao não esclarecimento até os dias de hoje da companhia do assassinato brutal da nossa companheira Maria de Franco e do companheiro Anderson eu queria falar que tudo que estamos vivendo e acontecendo em termos de absurdo eu costumo dizer que é o início do fim de uma era civilizatória os valores saindo da condição de esgarçamento para de desfazimento total e desfazimento este por conta da contaminação do podre exatamente no tecido social político econômico ambiental de tudo aquilo que diga respeito exatamente as nossas vidas é lamentável eu vivi uma época de ditadura neste país e a ditadura mostra para nós que o que estamos começando a viver no nosso país tem características semelhantes aquilo que a gente já viveu na década de 60 64 até 1985 quando se instalou exatamente uma ditadura militar neste país as características que nós vivemos atualmente eu sempre falo é tem origem na matriz responsável pelo surgimento de nós como povo e como nação nobre deputada Renata Sousa e nobre deputado Flávio Serafini a casa grande não admite e não perdoa de forma alguma que alguém da senzala possa ter direitos garantidos e vida digna é lamentável é lamentável que isso acontece e é claro eles continuam hoje nós estamos vivendo momentos que realmente me traz preocupação grande preocupação porque na ditadura lá nos tempos da década de 60 interessante a forma como aconteceram destruições das instituições universitárias dos centros de pesquisas das políticas voltadas para a cultura da inovação das tecnologias ou seja tudo isto era feito exatamente com a ocupação dos espaços responsáveis pelo conhecimento e pela preservação disto era a destruição ela era feita com a ocupação desses espaços por tropas militares e tanques de guerra hoje hoje não os mesmos procedimentos de forma mais refinada mas não deixando de ser o grau de crueldade maior está acontecendo sem uso das forças militares ocupando os espaços e sem esses espaços serem ocupados por tantos de guerra não hoje parte inclusive todo esse processo de dentro dos parlamentos de dentro daqueles que fazem a política que estão fazendo a política no dia a dia escolheram por exemplo como foco para destruir totalmente a política pública da educação a política pública da cultura e a política pública da ciência tecnologia e inovação esta segunda feira última dia 11 eu participei de um evento promovido pela associação de produtores de teatro do Rio de Janeiro a PTR evento este que foi uma reunião com ex-ministro com a participação de vários ex-ministros da cultura e também teve a participação das comissões de cultura do parlamento municipal aqui do Rio de Janeiro do parlamento estadual da nossa comissão aqui de cultura da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também da comissão de cultura da Câmara dos Deputados de Brasília então foi uma reunião onde houve por conta das preocupações de cada um daqueles que lá estavam e se pronunciaram preocupações essas voltadas para esse processo de destruição focado de forma violenta e com muita intensidade a política pública da cultura e a política pública da educação neste sentido foi elaborado uma nota esta nota elaborada pela Associação de Produtores de Teatro do Rio a PTR que tinha como teor o seguinte contra a censura nas artes contra o fim do Ministério da Cultura contra os cortes nos investimentos nas artes e na cultura deste país do nosso país contra a nomeação de Roberto Alvim que é uma figura execrável que fez exatamente um xingamento em relação querendo denegrir a imagem da grande atriz que este país possui a grande Fernanda Montenegro e contraída da cultura para o turismo hoje inclusive esta nota ela foi aprovada na nossa comissão de cultura aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para fazer coro junto a uma uma nota do mesmo teor feita pela comissão de cultura da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro e feita também pela comissão de cultura da Câmara dos Deputados lá em Brasil deputados federais de maneira que eu gostaria imensamente de que o o conteúdo desta nota conjunta em defesa da cultura inclusive fosse publicado nos diários aqui da a nossa Assembleia Legislativa então veja bem nós não podemos de forma alguma aceitar o que está acontecendo em relação a o processo de destruição de valores que sempre foram nobres nas nossas vidas nobres e que dão o oxigênio necessário e suficiente para uma vida de forma vigorosa do nosso país do nosso povo de maneiras que esta nota é uma nota que fala daquilo que realmente expressa o que nós não devemos de forma alguma aceitar e muito menos calar temos que manifestar não só a nossa indignação nós temos acima de tudo que fazer participar de forma efetiva do processo de construção dos espaços de resistência no nosso estado aqui Rio de Janeiro portanto eu gostaria mais uma vez encerrando dizendo do teor da nota que eu solicito exatamente a publicação nos anais do diário desta casa eram estas considerações muito obrigado perfeito excelentíssimo deputado Elionmar Coelho e convido o excelentíssimo deputado Flávio Serafini a fazer o uso da tribuna o senhor dispõe de 10 minutos regimentais senhora presidenta Renata Souza deputado Elionmar Coelho todas e todos que nos assistem pela TV Alerj hoje eu venho à tribuna para enfim manifestar a minha indignação com o resultado do julgamento do suspeito de ser o mandante do assassinato de Cícero Guedes Cícero Guedes foi uma importante liderança do MST aqui no estado do Rio de Janeiro alagoano que migrou para campos dos goitacados em busca de emprego chegou a ser submetido a condições de trabalho semelhantes à escravidão lutou para ter um pedaço de terra se juntou ao movimento dos trabalhadores sem terra conseguiu um pequeno pedaço de terra onde cultivava onde era exemplo de produção agroecológica ao mesmo tempo em que liderava o MST em toda região quando foi assassinado no dia 25 de janeiro de 2013 de lá para cá esse assassinato vinha se arrastando sem uma resposta definitiva sobre quem eram os mandantes do assassinato na última quinta-feira dia 7 aconteceu enfim o julgamento onde o senhor José Renato apontado como principal suspeito contra quem se reuniam diversas evidências inclusive o depoimento do delegado que ficou à frente do caso o senhor José Renato foi absolvido e fica mais uma vez a marca da incerteza da impunidade quando a morte de que estamos tratando é a morte de um trabalhador rural sem terra é a morte de um filho da pobreza é a morte de alguém que luta para existir e para resistir nesse país tão desigual o MST na luta pela memória de Cícero Guedes tomou a iniciativa de construir uma feira da reforma agrária batizada com seu nome a feira da reforma agrária Cícero Guedes que acontece todos os anos aqui na Carioca o nosso mandato já concedeu uma medalha tiradente a feira Cícero Guedes como forma de fortalecer a luta por reforma agrária e de fortalecer a luta pela memória de Cícero Guedes e agora mais que nunca essa é uma luta importante porque ou o resultado desse julgamento é revertido numa instância superior ou as investigações tem que ser reabertas e encontrar o mandante desse assassinato o que não pode é continuarmos sem respostas para mais um crime bárbaro contra quem luta por melhores condições de sobrevivência sem dúvida nenhuma o assassinato do Cícero Guedes é parte desse cenário de crise da nossa democracia onde quem dedica sua vida a conquistar o pão que vai colocar na mesa e a conquistar melhores condições de existência é criminalizado é violentado é assassinado a nossa indignação por esse caso que se arrastando há seis anos teve uma decisão do Júlio tomada em 25 minutos não dá para aceitar não dá para banalizar que estejamos perdendo tantas vidas então o registro da nossa indignação o nosso compromisso com a luta por justiça para Cícero Guedes e para que a sua memória permaneça viva permaneça de pé fortalecendo a luta por reforma agrária fortalecendo a luta por agroecologia fortalecendo a luta por justiça no nosso Brasil companheiro Cícero Guedes presente muito obrigada excelentíssimo senhor deputado Flávio Serafini sem dúvida nenhuma falar da reforma agrária essa semana fizemos uma audiência pública nesta casa sobre o processo de reforma agrária no Rio de Janeiro inclusive estávamos ali o senhor lembra de Cícero Guedes mas na nossa audiência pública que ocorreu na segunda-feira desta semana o movimento dos trabalhadores rurais sem terra traziam ali o apelo com relação a morte do senhor Tião no último fim de semana no assentamento Irmã Dorothy então além de Cícero Guedes precisamos falar do seu Tião que teve a sua vida retirada nesse conflito agrário aqui na cidade de Coatiz no interior do Rio de Janeiro no assentamento Irmã Dorothy então fica aqui o registro à nossa disposição com a luta pela reforma agrária no estado do Rio de Janeiro bom e não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presente sessão do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro A CIDADE NO BRASIL